E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas casuais, estou jogando com a e-book enfrentando o Blanca. O bom da e-book é que eu posso dar bastante kunai, jogar bastante, dar farofa, esse Blanca, o adversário que às vezes para sair de um golpe dele eu fico confusa. Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro. Aguenta esse daí. Vai, pula aí. Uma chutada da bunda. Eu que dou, não vem não. Agora você está defendendo, né? Ele parece que está comendo. Tá chapelando. Eita. Adivinha? Poxa vida, eu adivinhei errado. Eu sei que ele ia dar farofa e me agarrou ali. Ele me desconcentrou agora. Ah, eu preciso fazer alguma coisa. Meu, esse golpe do Blanca é horrível. Com o Susang F, eu sei que eu poderia dar o Lariate que saía, né? Agora com o e-book eu não sei o que eu faço. Vai ser farofa mesmo. Ah, dá o raio. Eita. Tá lá. Poxa vida. Adivinha, hein? Yes, foi certo! Preciso fechar essa. Ele está defendendo. Olha, passou a mãozada. Seu roubo. Vai lá. Vai lá. Eu que dou. Morre. Falta só mais um pouquinho. Fica quieto com o chute mesmo na bunda de novo. Então, posso fazer alguma coisa? Fácil Eu vou continuar assim E esse Sonic aqui vai... Não acaba Socorro Meu, que golpe chato Eu não consigo sair Nossa Eu tava ganhando Como pode Foi boa Foi boa, vai Jogou bem Não, agora ele vai toda hora dar isso Vou ter que ir pra cima agora Tá, preula Fica quieto Pode deixar a vez não Se ele vai matar aqui Esse golpe Ai, só falta mais um pouco Eita Errei Não Tu pode errar Ah, não Poxa Eu não acredito Duas vezes Que eu quase ganhei Quando a gente não sabe muito de jogar com o personagem Dá isso, né Agora eu vou Vou vencer No final Tá, um a um Vem Eu tô bem preparada Você tá se preparando aí Abaixando Pra atacar Mil Vem Querer virar tudo de novo O jogo O jogo O jogo Puma Shuriken Kagehusa A primeira faz Shuriken A segunda faz Two Ganhei Minha, só falta mais um pouco Só essa partida Pessoal, eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal Peço pra quem não é inscrito, se inscrever Pra não perder as novidades dos jogos e se divertir, viu Tá, fui eu Não deixe também de comentar Os comentários de vocês é muito importante Nossa Perdi com o Sonic Meu, ele tirando com a mão Como pode? Mãe, não se aquieta Tá muito esperto Tá decisivo Decisivo Eu acho que tá com mais um golpe Eli Roda Olímpica Cope frontal Yes É pessoal, não foi fácil Mas que bom que eu ganhei E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever no canal Comentar Compartilhar com os amigos e deixar seu like Então até mais, tchau